Oi gente, tudo bem com vocês? Aqui é o Braga, bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal e vamos pra mais um vídeo de usadinhos da semana. Eu não fiz da semana passada, tô aqui catando pelo de gato porque minha Valentina, a minha gata preta é de cismo e queria dormir aqui. Quando a Bacaxi dorme aqui, acontece nada, porque o poder é amarelinho, né? Aí não vejo não, mas quando a Valentina vem dormir aqui, gente, é pelo preto, ó, olha o pelinho preto dela, ó, por todo lado. Eu tampo isso aqui às vezes, mas quando eu esqueço, meu tapete ainda fica sujo. Então bora, bora, porque eu sempre enrolo, né, pra falar, então vamos falar rapidinho. Gente, eu vou tentar também não falar rapidinho. Tô falando que eu vou falar rapidinho, mas não vou falar muito não, porque eu tô passando por um problema de saúde meio complicadinho. Um vídeo anterior a este eu expliquei direitinho que eu tô ficando com pressão alta do nada, gente, do nada. Então quem não assistiu, assiste, vou deixar ou no final dos cards, né, ou na descrição, em algum lugar eu vou deixar esse vídeo, porque eu quero compartilhar com vocês, já que muita gente me perguntou o que tava acontecendo comigo, porque que eu tava assumidinha. Então, eu fiz um vídeo explicando. Então, bora pro vídeo de usadinho da semana. Gente, usei pra testar o meu babosa de novo, né, que eu usei semana retrasada, se não me engano, mas foi, assim, muito rápido, nem prestei muita atenção, porque eu tava querendo usar mesmo, era o produto condicionante, né, que eu tava querendo testar. Então usei o babosa. Aí usei de novo agora pra prestar atenção nele. Gente, ele é tão gostoso, gente. Ele tem um cheiro suave demais. Pra quem não gosta de shampoo aí com cheiro forte, ele é maravilhoso. Ele custa baratinho. Paguei R$3,95 no Shop da Multidão. Gente, ele lava limpa sem deixar ressecado. Maravilhoso, perfeito. O que eu usei com ele? Eu usei com ele este incrível aqui da L'Oreal, esse caixos longos dos sonhos. Gente, sério, tá? Tá escrito caixos aqui. Mas não importa. O que importa é que ele é realmente milagroso. Tá escrito aqui, ó. Creme milagroso. Ele é 3 em 1. Ele serve pra creme pra pentear, creme de tratamento e super condicionador. É maravilhoso. Parecia que meu cabelo estava derretendo. Eu paguei nele, se eu não me engano, R$25 na legítima. Muito bom, gente. Indico. Ele é ótimo pra todo tipo de cabelo. Meu cabelo é progressivado e derreteu. O pouco assim que eu tô sentindo, meu cabelo já tá precisando de uma hidratação mais pesada. Eu usei ele e já fiquei satisfeita. Eu gostei muito, 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 muito. Apaixonada. Outra coisa que eu usei também, que foi já terceira ou quarta vez, sei lá. Esse cronograma capilar aqui da Ienza, gente, ele é um 3 em 1. Ele, assim, ele é praticamente as três etapas, né? Ele é nutrição, hidratação e reconstrução. Muito bom, gente. Ele é branquinho. Olha isso, ó. Ele é bem grossinho. Ai, tem um cheiro gostoso de coisa de comer, gente. Muito bom. E eu usei também essa semana, que eu tô tentando recuperar as pontinhas do meu cabelo. E ele é maravilhoso pra fazer pré-pull e também pra fazer uma hidratação super mega power com óleo de coco. Muito bom. Usei óleo de coco também essa semana, mas eu esqueci de trazer. Não tá aqui, mas faz conta que tá o óleo de coco. Vou dar uma foto aqui de um óleo de coco. É de hidratação no banho, gente. Creme hidratante no banho. Quem ainda não faz isso, eu descobri recentemente, porque deve ter uns dois meses pra cá. Como é bom, agradável, maravilhoso usar um hidratante no banho. Depois que você passa seu sabonete lá, líquido, em barra, bastão, sei lá o que foi, gel. Eu gosto bastante desse aqui. É o que eu uso sempre também. Depois de você ter usado seu sabonete líquido maravilhoso da vida, você vem com um hidratante qualquer, gente. Só não pode ser muito grosso, denso, que aí fica uma coisa meio estranha. Não derrete na pele, sabe? Ele fica meio ali... Colento e entope o ralo. Não dá certo. Então tem que ser uns cremes mais fluidos, que você vai sentir uma diferença enorme. Você deixa ele assim agindo por um minutinho, dois minutinhos na pele. Depois você enxágua normalmente, seca o teu corpo sem esfregar a toalha. Você já sai do banho super, mega hidratada. E os que eu usei foi esse aqui da Scala, que é óleo de argã. Usei esse aqui meu da Monange também, que é o iogurte com aveia. Gente, esse aqui já tá no finzinho. Ai, que cheirinho gostoso. Esse aqui é muito bom. Deve estar no fim já aqui, ó. Usei bastante essa semana também. E outro que o nosso tava perdido na minha vida, que eu nunca mais tinha usado. Um dos meus primeiros hidratantes, quando eu comecei a minha coleção. Foi esse aqui da Johnson, que ele é o de Romain. É isso, é Romain Granada. Esse aqui é o Romain Granada, isso. Gente, muito cheiroso. Que banho. Ai, perfumado. Ele é muito gostoso. E sai do banho já cheirosinho, já hidratado, pronto pra dormir. Banhos assim com hidratantes, é bom tomar aquele pra dormir. Você pode tomar a qualquer horário, claro. Mas pra o de dormir, né, o banho de dormir com hidratante, gente. Você dorme outra pessoa e já sai do banho hidratado, né. Não precisa depois ficar hidratando tudo. Usei no banho também este sabonete líquido aqui pro corpo da L'Occitane, que eu ganhei na Glambox, né, numa campanha de chamar minhas amigas. Que coisa maravilhosa. Eu achei que era pro rosto. Tá escrito aqui que não é pra passar no rosto somente mesmo no corpo. Ele é pequenininho, mas, gente, como um troço rende e dura. Porque eu uso uma gotinha de nada e ele faz muita espuma. E tem um cheiro de mulher rica, maravilhoso, incrível, maravilhoso. Viva a Glambox. Porque acho que só vou mostrar produtos agora aqui. Vou usar a seguir aqui. Do banho, de coisa de Glambox, gente. Que, pelo amor de Deus, muito cheiroso. Eu usei também este sabonete aqui, gel facial. Ele também é incrível. Olha aqui, ó. Ele é tipo um gel, sei lá, gente. Ele é muito, muito gostoso. Deixa a pele sequinha, sem deixar ressecado. Olha que incrível, né? A tecnologia. Deve ser escrito aqui, ó. Aqui deve estar escrito assim. Pele sequinha, sem ser ressecada, viu? Sei ler isso aqui. Deve ser escrito. Gente, o que é isso? Pelo amor de Deus. Outra coisa que eu usei também foi esse Debbie Cream aqui da Debianco. Que coisa maravilhosa que eu uso no meu cabelo. E ele tá... A tampinha sumiu, não sei o que aconteceu. Pra usar, ele tem... Olha aqui, eu vou ler de novo. Que eu sempre mostro, né? Protetor térmico, antifreeze, prolonga o efeito da cor, previne pontas duplas, desembaraça, controla o volume, revitaliza cachos, maciez e brilha auxílio. Isso aqui é muito bom pra você usar antes do secador, antes da chapinha. Nossa, incrível. Cheiro maravilhoso. Deixa tudo maravilhoso. Isso aqui também... Ai, tá por um tri, gente. Tá acabando. Eu não posso ver sem. Vou ter que fazer troquinha na Shopee. Que é o Must Be Repositor de Lipídios. O troço pra deixar o cabelo macio. Deixar fininho. Deixar gostoso. Um toque maravilhoso. O cabelo fica outro quando eu aplico esse negócio aqui. E ele tá acabando. Preciso de outro da Glambox. Urgente. Tem que fazer troquinha. Gente, vou deixar meu cupom aqui bonitinho pra vocês, né? Quem sabe aí você queira, tá em dúvida. Olha, não fica. Assina e pronto, cara. E vai ser feliz. Porque eu amo os produtos da Glambox e sou apaixonada. Meus vídeos estão aí já pra vocês conferirem. Sempre deixo meus vídeos de recebidos, né? Da Glambox e tal. E o meu último de agosto foi incrível. Mais de mil reais de produtos da Glambox. Eu fiquei apaixonada. Outra coisa que eu usei também. Estou usando todo dia esse serum pra sobrancelha aqui da The Skin Soul. The Skin Soul. Sempre falo isso errado, gente. Me perdoem. Sempre falo errado. Vocês sabem. Da The Skin Soul. Que é o... Não vi nenhum progresso, né? Isso aqui é pra aumentar os pelinhos da sobrancelha. Tem vitamina 5. Tem óleo de jaburundi. E auxilia nisso. Mas eu tô usando, né? Vai que um dia apareça. Gente, esse gel esfoliante para os pés da potiza menta. Que que é isso? Olha isso, gente. O meu bichinho já tá usado. Isso aqui é muito gostoso. Deixa os pés fininhos. Deixa os pés cheirosinhos. Aquele banho... Eu passo no banho. Se você for fazer um esparro dos pés também é muito bom, né? Mas no banho, sei lá, eu vou, esfrego o pezinho até a canela. Quase até o joelho. E, nossa, muito gostoso. Muito bom. Um cheirinho muito agradável. E eu tô apaixonada por esse outro produtinho aqui da Must Be. Que também veio na Glambox. Isso aqui também é da Glambox, tá, gente? Que veio na Glambox. Que é este creme hidratante facial. Que ele é argila branca e aloe vera, gente. Isso aqui deixa a pele muito gostosa. Tem uma sensação de pele de bebê incrível. Tô notando os vídeos que eu faço aparecendo. Porque a minha pele tá mais bonita. Eu acho que é por causa disso aqui. Porque isso aqui eu tô usando todo dia, bichinho. Já tá danado. Quase na metade já, sei lá. Gente, que coisa gostosa de usar. E a pele seca. Ele absorve, né? A pele absorve muito rápido. E ele é muito gostosinho. Tem um cheirinho muito agradável. E a pele fica bonita. Incrivelmente bonita. Pra quem tem preguiça de passar argila no rosto e tal. Esse argila já em creme facial. Que você deixa no rosto. Incrível. Olinho pro cabelo. Esse da Coconut Oil. Que é da Manda Must Be. Uma marca... Gente, essa Must Be eu gosto bastante. Quando vem na Glambox. Outra coisa que eu usei, gente. Foi esta ampolinha aqui da Jack Janine. Mas confesso, gente. Que não deu muito certo no meu cabelo. Eu não sei o que aconteceu. Eu não sei se pessoas com progressiva não podem usar. Eu não sei. Ele esquenta, né? Você esquenta na mão ali. Esfrega e passa no cabelo. Deixa agir por uns três minutos. Cara, eu confesso que isso aqui não foi muito legal pro meu cabelo. Não sei porquê. Eu usei a ampolinha toda, ó. Porque meu cabelo é comprido, né? Então, assim. Meio que parece que deixou meu cabelo ressecado. Não sei se ele... Não sei. Isso aqui era pra deixar uma mega pau a hidratação. Passei da metade do cabelo pra baixo, né? Assim, mais que nas pontas. E achei, assim, meio... Meio normal. Sei lá. Aconteceu nada demais no meu cabelo. Ainda achei que ficou meio... Talvez ele tenha tirado o brilho. Não sei. Deixou meu cabelo meio opaco. Achei que ia ficar maravilhoso. E não gostei muito. Não sei. Pode ser uma má impressão. Mas não fui muito com a cara dessa ampolinha. Agora para a perfumaria. Gente, gente do céu. Veio nesse mês da Glambox. Esse perfume lindo, maravilhoso. Rica de marré, gente. Esse aqui é o Glow. E o outro é Pink, se eu não me engano. Pink em Paris. Esse é o Glow em Paris. Gente, isso aqui... Eu tinha falado que ele lembrava o Lavi. Mas não, esquece. Nada a ver. Eu confundi. Isso aqui ele lembra o Dijador. Nossa. O Dijador da Dior. Só que ele é mais docinho. Ai, mas gente. Ele é lindo com esse cachecolzinho. Ele tem um cachecolzinho. Parece o cachecolzinho do Pequeno Príncipe. E... Olha aqui, gente. Estou usando, cara. Eu usei antes, uns três vezes essa semana. Que eu fiquei apaixonada demais. Ele é muito gostoso. Mas, assim, não tem muita fixação, não. Sabe? Ele ficou na minha pele uma... Muita que eu digo. É assim, não é de oito horas, sete horas. Ele ficou na minha pele umas quatro horas. Legal. Deu para assistir um filme bacana com o marido. Uma série, entendeu? Ficar ali agarradinho. Toma um banho, passa ele. E fica curtindo o maridão, o namorado, a pessoa que você gosta. Vai para a casa da mãe. Sei lá. Vai ficar um período com alguém, assim, uma tarde. Passa esse perfuminho aqui, gente. Que delícia da vida. Gostoso demais. Usei também o meu aqua vibe. E eu estou muito feliz que eu comprei esses... Essas válvulas. Gente, eu comprei válvulas para todo mundo. Todo mundo ficou com válvulas. Todo mundo ficou feliz. Arrumadinho. Esse aqui é o de ameixa. Vou botar aqui atrás. Muito docinho. Fixa na minha pele aí umas três horas. Esse aqui, gente, é um escândalo. Eu gosto demais. Esse aqui é o chipre. Ele tem cheiro de cajá verde. Você gosta de cajá verde? Aquela... Tem que dar, assim, um canto da boca, sabe? Ele tem cheiro da folha do cajá verde. Você pega a folha do cajá verde e espreme-se na mão e cheira. É o cheiro disso aqui. Sem tirar nem porra, gente. É exatamente isso. E como eu cresci em cima de um pé de cajá, que na minha casa tinha pé de cajá, que lembrança gostosa que isso aqui me causa. Nostalgia. Gosto muito também esse aqui de jabuticaba, doca vibe. Eles estão baratinhos, gente. Gente, esse daqui eu compro com a vendedora Josi, aquela que fornece docinhos junto com a comprinha. Esse aqui é o de jabuticaba também, com a válvula. Comprei a válvula separada, gente. Isso aqui é muito bacana. Eu comprei as válvulas numa loja de essência, né? Essas lojas aqui você pode comprar frascos vazios e vende válvulas também. E foi muito bom porque valeu super a pena. Comprei pra todo mundo, até pros da Muriel. Aqui, ó. O da Muriel é um pouquinho menor, mas também, ó. Eu tenho, acho que, oito ou nove embalagens desses da Muriel. Eu comprei pra todos. Ó, esse aqui é o de cereja, ó. Flor de cereja. Muito gostoso. Meu Deus do céu. Usei também essa semana. Usei o meu copinha, que eu nunca mais tinha usado. Gente, quem tava com saudade do meu copinha, do Love Spell, tem gente que chega e fala Que é o... Cadê os copinhas? Que você nunca mais tá falando. Caramba, nunca mais tinha usado. E esse aqui é maravilhoso. Também compro na Shopee. Muito bom. Vou deixar o link do medidor na descrição. E esse aqui é o Love Spell. Mas ele dura, gente. Aí, pouquinho, sabe? Eu boto pra dormir. Aquela... Aquele doce maravilhoso. Eu burrifo todinho. Tomo um banho mesmo disso aqui. E ele dura na minha pele, no máximo, aí, acho que duas horas. Mas, assim, dormir, né? Dormir, não tô sentindo, né? Mas pra dormir, ele é uma delícia. Falando em copinha de hidratante, eu usei esse aqui da Vitória Siglitz, o Pierre Glacé, que eu amo. Gente, que troço gostoso. E usei também junto com o Bodyzinho Splash dele. O Body Splashinho, que eu comprei errado na época, eu até falei aqui no canal, que eu achei que o vidro era grande. Olha isso, gente, a diferença. Olha a diferença. Eu pago R$12,00, R$14,00 nesse grandão aqui de 250ml e paguei, se eu não me engano, acho que foi R$7,00 ou R$8,00 nesse pitiditinho aqui de 30ml ou 50ml. Então, não compro mais. Mas, assim, eu gosto muito desse aqui. Eu vou ter que comprar outro, só que desse vidro aqui maior. Que é o Vitória Siglitz Pierre Glacé também. Que é o Body Splash desse creme. Então, eles dois pra dormir, gente. Que delícia. Que amor da vida. Usei também, que eu comprei recentemente, até mostrei meu último vídeo de comprinhas. Esse Body Splash aqui da Mini. Gente, eu na hora gostei bastante, aquele cheirinho gostosinho de docinho, né? Mas, gente, não fixa nada na minha pele. Ai, que pena, que dó, que tristeza. Tem um cheirinho bom de frutinha vermelha. Não sei identificar, não identifiquei, gente. Sério, não sei se é moreguinho, se é cereja, se é... Sei lá, ele tem um cheirinho, assim, gostosinho de coisinha vermelha, mas ele não fixa nada. Eu boto e acabou. Não fixa nem meia hora. Não sei o que acontece. O cheiro sai no ar, assim, do nada. Então, usei, mas não tem fixação nenhuma. É, usei também... Ai, gente, que delícia que foi usar esse aqui. Eu tô aprendendo, aprendendo a gostar um pouco mais de perfumes com notas verdes. Eu comecei a gostar desse aqui, né? Porque ele tem cheiro de cajá, como eu falei. Mas esse aqui, gente, também, ele lembra muito esse chip aqui da Aqua Vibe. Mas ele tem esse cheiro de matinho, sabe? Esse cheiro de campo, campinho mesmo, assim, verdinho, que você rola na grama e... Só que ele tem um pouquinho atalcado, sabe? Ele é uma graminha verde atalcadinha. É isso, é a definição dele. E esse aqui é o perfuminho, a Colônia da Fitoderme. Ele é o Adorada. Aqui, ó. Adorada. Deixa o link dele na descrição, porque é muito gostosinho. Ai, cai, não. Muito gostosinho. Eu já tenho todos. São várias cores que tem, várias fragrâncias. Amarelinho, vermelho, verde, roxinho e rosa, se não me engano. Quer mais coisa aqui? Ai, gente, eu tô viciada. Pelo amor de Deus, eu tô viciada nesse Eudora aqui. O Kiss Me Now. Gente, que cheiro gostoso. Ele é muito doce. Ele é... E fixa. Tipo, ele fixa a minha pele de sete horas, assim. De sete, sete horas e meia. E ele tem essa nota de maçã do amor que eu não sei mais viver sem, gente. Que isso? Por que que isso é assim, gente? Você tomou minha vida e se acabar é outro que tem que comprar? Ah, porque... Apaixonada. Não sei mais viver sem. Tem um tempinho já que eu não usava o meu óleo, gente, corporal. Esse aqui da Francis. Esse aqui é o Cereje... É... Cerejeira do Oriente. Isso, Cerejeira. Isso. Achei que eu tava lendo errado. Cerejeira do Oriente. Que cheiro forte. Pense num óleo com cheiro forte mesmo. Cheiro forte, gente. É passar e... Tipo, estiver ventando um pouquinho. Vai levar o seu cheiro pra longe. Vão achar que você acabou de sair de um banho maravilhoso. Com muitos produtos maravilhosos. Muitas flores. Mas você passou um óleo super agradável. Fininho. Fluído. Ele não é peguento. Não é grudento. Ele absorve super bem na pele. Mas ele deixa uma fragrância por muitas horas. Vocês não têm noção. Pra quem não conhece esse Francis aqui. Eu comprei em farmácia. Não sei se vocês vêm de Shopee. Comprei em farmácia física. E eu não vivo sem. Porque esse treco aqui. Cheira longe. O cheiro vai muito longe. E pra arrasar. Entendeu? Pra arrasar. Usei também. O meu petititinho carninhos maia. Que é o copinha do Fantasy. Se não me engano. Não é o Fantasy tradicional, né? Eu acho que é o Fantasy Midnight. Não lembro agora. Mas eu usei esse gostosinho aqui. Que é bem docinho. Bem gostosinho. Maravilhoso. Meu Veganku. Esse Veganku aqui. Foi o primeiro creme hidratante que veio na Glambox. Gente, ele tá aqui, ó. Que não acaba. Eu tô passando só nas mãos. Que eu tô com muita dó. Muita dó que acabe. Que esse bichinho é gostoso. E não tem mais pra fazer troquinha. De desodorante. Eu usei esse meu Monange. O Detox. E de colônia corporal. Eu usei esse aqui da Bovi. O Fascinatio. Que ele é... Parece que é desodorante. Mas ele não é, gente. Ele é pra usar assim, ó. No corpo. Ai, que cheiro gostoso que isso tem, gente. Eu paguei 3 reais no shopping da multidão. Meu Deus do céu. Troço bom. Maravilhoso. Gente, eu fiz também, uma vez na semana. Eu fiz... Nossa, cheio de pio. Cheio de pio de gato. Esse... Argila rosa aqui que eu usei da Zipra. Que eu usei da... Veio na Glambox. Gente, isso aqui também foi muito bom. E eu usei com essa espatulazinha linda. Que coisinha fupa, gente. Comprei na Shopee. Paguei 2 reais. 2 reais. Se eu achar o vendedor, eu deixo o link, tá? Na descrição. E aí, fica perfeito fazer essa argila, porque ela é uma argila em pó, né? Você tem que fazer aquela laminha, aquela melecação, ó. Aí, você fica com aquela cara toda ressecada, dura. Aí, quando tira, lava, enxágua, você tá com aquela pele renovada. Parece que você nasceu de novo. Quando você usa argila. Vamos usar argila, gente. Acabou o meu creme facial, gente, da Nive. Eu usei o restinho essa semana. Tava já, né? Na pentele um tempão. Mas eu usei aí. Ele vai pro potinho de acabados. Mas eu usei essa semana, meu último restinho. E também o meu serum. Esse aqui é o com ácido hialurônico. Não. Ácido lático. Esse também, acho que foi o primeiro serum. Ou o segundo serum que veio na Glambox. E acabou, gente. Pra vocês verem como realmente eu uso os produtinhos. Eu uso, uso, uso. E esse aqui eu resolvi usar logo até acabar. Porque já tava assim, no fim. Aí ficou vários serums, assim, de mais da metade pra baixo. Eu pensei, ah, não. A gente vai usar logo. Pra não ficar um monte de produto pela metade. Vou finalizar um. Aí eu resolvi finalizar esse aqui. Do ácido lático. Produto maravilhoso. Que eu não quero mais ficar sem. Se acabar, vou comprar outro. Porque eu descobri que isso aqui é a melhor coisa da vida. Gente, essa máscara de cílios aqui, ó. 2 em 1, da Bela Fêmea. Eu comprei na Shobica vendedora Josi. Gente, a do docinho. Olha isso. 2 em 1. Aqui vem produto pra caramba. Quando você tira aqui embaixo. Aí quando você tira aqui de cima. Eu venho limpando. Ui. Aí vem mais sequinho. Tá vendo? Então, um é pra alongar. E o outro é pra dar volume. Mas eu só uso aqui de baixo. Gente, lambreca o cílio todo. Fica uma beleza. Fica lindo. Ele é muito maravilhoso. Fica aquele cílio gigante de boneca, cara. Apaixonado. E eu paguei, se não me engano, 12 reais na lojinha da Josi. Que eu sempre deixo na descrição, assim, ó. Loja da vendedora Josi. Loja da vendedora Marcia. Loja da vendedora Amanda. Então, quando eu falar que é da Josi, vocês procuram o Josi. Quando eu falar que é Marcia, vocês procuram o Marcia. E assim, vida que segue. Ai, gente. Outro rímel que eu usei também essa semana. Esse aqui da Bruna Tavares. Caramba, caramba, caramba. Como que isso aqui é... É bom, gente. Essa máscara aqui. Ó. Quando tem a cerda, assim, ó. Mais retinha. O negócio pra deixar os cílios bonito, cara. Gostei demais. Gosto demais. Não quero que acabe... Eita, que tá tudo caindo. Que maravilha. Gente, eu usei também esses dois batonzinhos aqui. Esses dois vieram na Glambox também. E eu tô usando até o meu último vídeo que eu postei aí. Falando da minha saúde, né. Do que eu fiz aí. Com a pronteza. Se vim de semana. É... Isso aqui é um batonzinho blush. Então, eu usei ele como blush só. Pra bochechinha ficar rosadinha. E eu usei este Ruby Rose aqui, gente. Com um tonzinho mais assim perroso. Cara, que batom lindo que... Que ficou na minha boca. Ficou na minha pele uma cor muito bonita. Olha isso. Todo mundo sabe que eu sou apaixonada por vermelho, né. Então, assim. Eu tô descobrindo que eu também tô amando essa cor aqui. Combinou super com o meu cabelo. Ficou combinando com o meu cabelo ruivo. Com o meu tom de pele. E eu gostei demais. Ai, tá ficando sem espaço já aqui. E usei também a minha escova nova. Gente, tô apaixonada por essa escova. Reclamei que veio a cor errada, né. Até cheio de cabelo. Quem tirou os cabelos, gente? Desculpa. É... Eu reclamei que veio a cor errada. Que eu comprei preto e rosa. E veio amarelo. Mas tudo bem. O vendedor explicou porque... Tava faltando no estoque. Mas, gente, que escova é essa? A gente só escova que é a cópia, né. Daquelazinha que eu esqueci o nome agora. Mas ela é assim. A escova curvada. Gente, dá uma maciez na cabeça tão gostosa. Pra quem tem cabelo cacheado, acho que não vai dar muito certo, não. Porque eu já tive escovas assim quando eu era cacheada. E não embulava tudo. Agora fica cabelo liso. Cabelo alisado. Cabelo, né. Progressivado, com eneio. O que for, gente. Se o teu cabelo é liso. Tu vai amar isso aqui. Porque isso aqui, ó. Encosta no seu couro cabeludo assim, ó. Faz uma massagem tão gostosa na cabeça enquanto você penteia o cabelo. Faz uma massagem tão gostosa enquanto você penteia o cabelo. Que não dá nem pra descrever, gente. Então, assim, ó. Link na descrição também do vendedor dessa escova aqui. Porque eu amei, 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 amei. Então, foi isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado. Meus usadinhos da semana foram esses. Se gostou, deixa um like pra eu ficar felizinha. Se inscreva no canal. E até o próximo vídeo. Beijo, tchau.